O que te deu Sem mudar os dias que me faz morrer Sem saber de te julgar da solidão Mas você quer saber se eu quero outra vida Não, não Se mais me cuida a cabeça aos pés Mas eu te devoro Eu olhando Se sabe quem tu és Mesmo assim te devoro Te curaria a qualquer preço Te curaria a qualquer preço Sem mudar os dias que me faz frio O que te demoraria Me adoraria no ar de café Paguei tudo o que Deus criou pensando em você Deus me arrabe já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida Que te deu Sem vários dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas esqueça-me se eu quero outra vida Não, não, não Não, não, não Eu amo você Quero resolver pra esperar e esperar Eu amo você 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 Obrigado.